Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com carrinhos Hot Wheels Só que antes de começar, galera, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like bem rapidamente Vou contar até 5, vocês deixam o like e comentam nos comentários carrinhos misteriosos, ok? Vamos lá, vou contar até 5, deixa o like 1, 2, 3, 4, 5 Ok, galera, por que eu pedi para vocês comentarem carrinhos misteriosos? Porque aqui, galera, nós temos 10 carrinhos misteriosos Hot Wheels E a gente não sabe qual carrinho vai vir Tem aqui, ó, Mystery Model, são os modelos misteriosos Porque dentro do pacote a gente não sabe qual carrinho vai vir e é um mistério Então temos 10 carrinhos aqui misteriosos que nós iremos ver agora qual que será Vou começar por esse, galera Vamos ver qual carrinho misterioso vai vir nesse aqui Vem o carro mais um adesivo, né? Então bora abrir, galera Que é diferente da embalagem, aquele que a gente olha e tal Vamos ver, vem um adesivo Olha, um adesivo aqui, galera, olha como é que ele é Aqui, para vocês verem E vamos ver qual carrinho Será que é o carrinho do adesivo? É o carrinho do adesivo Olha isso, galera Como é que ele é todo cheio de adesivos assim, estilizados Bem bonito esse primeiro carrinho misterioso, como vocês estão vendo Bem legal, né? Vocês gostaram desse? Então esse aqui é o número 5, né? Tem o número 5 aqui Carrinho número 5, bora focar aqui Aí, tá Aí, número 5 Ok E veio aqui o adesivo dele Vamos agora para o próximo Esse E aí, qual que será que vai vir? Vamos abrir Adesivo Olha esse aqui, galera Carro número 9 Olha como esse é bonito também Todos eles vêm com essas Personalizados, né? Olha aí como esse aqui veio Tem tipo umas flores, umas folhas aqui do lado Tá vendo? Folha laranja e azul Então esse carrinho também, galera É o modelo misterioso Então mais um aqui Galera, eu quero que vocês comentem aí Qual foi o seu preferido Até agora tem um 5 O 9 Vamos ver se o próximo aqui é mais bonito ou não Vamos lá Quem será? Qual que será o modelo desse? Vamos ver Adesivo Olha esse aqui, galera O roxo Ah, eles tem uns nomes Eu não vi Muscle Tony Aqui, Muscle Tony Tem o 67 Chevelli SS396 E tem esse aqui que se chama Bedlam Bedlam que é um carro roxo E também vem personalizado Olha, esse aqui é muito bonito, galera Gostei desse, hein? Olha isso Tem um peixe, um tubarão aqui do lado Mostra assim mais perto Um tubarão aqui Tem um tubarão também do outro lado Aqui, ó Opa, foca aqui Vamos lá Ah, galera, é verdade Eu tenho que colocar a mão atrás Então tem um tubarão aqui E um tubarão aqui, né? Certo, então Ok Vamos para o próximo O quarto modelo misterioso Até agora já foram três Vamos ver Espero que não venha repetido, né? Mas sempre acaba vindo, né, galera? Inclusive Será que esse vai vir repetido? Não Esse daqui se chama 41 Willys E é o número 8 Vamos ver aqui como é que ele é Olha, galera Como é que ele é bonito Locals only Aí embaixo é roxo E aqui Tem esse desse jeito assim E ele é tipo Fosco, né? Uma pintura fosca Ok Próximo Vamos lá Para o número 5 Número 5 aqui do Que é o quinto carrinho Vamos lá Vamos abrir Adesivo Olha esse daqui, galera Muito bonito Laranja Avant Avant Gage Gage É assim? Vamos ver Nossa Esse daqui é muito legal Tem outro tubarão aqui, ó Parece um tubarão aqui, né? Um tubarão E ele é azul Claro Com laranja Das cores Hot Wheels mesmo, ó Ah, o nome dele é Shark Seek Ah, ele é Caçador de tubarão? Caçador de tubarão Esse aqui, galera Olha como é legal Será que ele anda na água também? Parece um tubarão Eu gostei desse O meu preferido até agora É esse laranja aqui Qual é o teu até agora Que tu mais gostou? Qual foi? Mostra aí Esse daí? Ah, então o meu foi esse, galera Lembrando que ainda tem mais 5 Bora lá, galera Talvez apareça outro Que eu goste mais, né? Então vamos lá Próximo Número 6 Ah, esse daqui, inclusive Esse daqui que tá na embalagem, né? Porque esse daqui É o que tá bem aqui, ó É o mesmo Espero que não venha repetido, né? Eu gostei dele Mas eu não quero dois dele Eu quero só um Só um Vamos ver o adesivo Olha Esse daqui é o Silhouette Silhouette É o verde, galera Minha cor preferida é verde Quem assiste o meu canal Deve saber Mas vamos ver Vamos ver Ó Também é do tubarão? Ah, galera Será que todos são uma coleção de tubarão? Esse aqui Shark Sensor Também é tubarão esse aqui Ixi, galera Agora eu nem sei Se eu gostei mais desse Ou desse Eu gosto de tubarão E esses dois aqui Acho que são os meus preferidos Até agora Os carrinhos misteriosos Do tubarão, né? Então Eu não sei, galera Eu vou decidir no final ainda Pode ser que apareça mais um Que eu goste, né? Então vamos lá Próximo Até agora não veio nenhum repetido Eu espero que não venha Não pode vir nenhum repetido Vamos lá Ah, não! Veio agora Só porque eu tirei outro dele Aí vou ter dois desses Do Silhouette Olha aqui Dois iguais Olha aí, galera Dois desses Só porque eu falei que eu gostei dele Ele vem duas vezes Espero que não venha outro repetido, né? Porque Sempre a gente tira, né, galera? Acaba tirando Nesses modelos misteriosos Que tem sorte, né? Então vamos lá Próximo Vamos lá ver O que é isso? Galera Olha o que veio Novamente Veio esse daqui Três gêmeos agora Três gêmeos Eu falei que tinham gostado desse carro Aí acaba que veio Três dele Só falta Esse daqui Vem de novo O mesmo Não pode ser Se você viu o mesmo Eu não quero Eu não quero que você venha O mesmo carrinho Vamos lá Bora torcer, galera Não vem esse carrinho Não vem esse carrinho Não vem Galera, o que é isso? Tá tendo uma invasão Desses aqui Desses caídos Agora pra completar Só vai faltar Vê esse daqui também, né? Porque Todos de baixo Vieram Esse daqui Então Não é possível Não é possível Ah Pelo menos esse aqui Power Pipes Power Pipes Eu acho que é esse, né? Aí a gente vai Bora ver como é que ele é Olha aí Ah, também é do Tubarão, galera Número 4, ó Esse daqui é bonito, hein? Carrinhos misteriosos Do Tubarão E olha Aqui a coleção Que veio, galera Nossa Aqui em cima Vieram todos diferentes Vamos recapitular Tem esse aqui Pra vocês verem Qual é o seu preferido Tem esse aqui Número 5 Ok Rosa Com uns detalhes aqui Tem esse azul Que tem umas folhas Azuis e laranja Temos Esse aqui Que é do Tubarão também, né? Que é um roxo É aqui Bedlam Temos esse aqui Preto Com umas mãos Aqui Também é roxo Temos esse aqui Laranja Que eu gostei muito dele Tem aqui O C.O.H. Do Tubarão Que também é bem legal Só que Trouxe Veio ele Mais três irmãos gêmeos E por último Esse daqui Que se chama Power Pipes Que também é do Tubarão E aí, galera Qual carrinho misterioso Você mais gostou? Comenta aí Pelo menos um número Tem o 5, 9, 10, o 8, o 6 O 7 e o 4 Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dos carrinhos misteriosos Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau